Fala aí gamers, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft Aventura Dessa vez galera eu preciso ir até a floresta distorcida atrás de Enderpearls Porque eu vou enfrentar o Ender Dragon pra conseguir o Elitro para homiciliar nas futuras façanhas da série A primeira coisa que faço é ir até o portal do Nether que está na minha antiga casa da árvore Ao atravessá-lo eu já me deparo com um novo desafio, encontrar a floresta distorcida Será a primeira vez que eu irei procurá-la Beleza galera, basicamente a minha estratégia é sair aí pra alguma direção pra encontrar essa floresta cara Porque, como eu disse, é a primeira vez que eu vou procurá-la aqui nessa série né Logicamente que eu já encontrei essa floresta outras vezes em outros jogos e tudo mais né Tipo, em outras séries né, não em outros jogos Então basicamente eu vou sair aí procurando Beleza, eu vou seguir por aqui Opa, aqui estão pela lateral mesmo ó Vamos ver onde é que a gente consegue sair Bora, 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 bora Deixa eu pular aqui Show, maravilha Tem que tomar cuidado com os piglas aqui cara, porque eu não trouxe nada de ouro também Nossa, eu ia bem despreparado aqui pro Nether cara Vamos enfrentar aí o desafio Vou ir abrindo caminho aqui Opa, opa Calma aí Vai tá calma nessa hora Deixa eu ver Nossa, tem lava por tudo Que maravilha hein Opa, opa Que sorte Aí, beleza Já saí das Das profundezas da Da lava Boa Estamos indo bem Acho que vou precisar do arc flash Acho que vou precisar do arc flash Calma aí Não vou esperar ele me acertar Nossa, errei Maravilha Na verdade nem sei se ele vai me atacar, né Vamos esperar pra ver aí Qual foi Não me atacou, beleza Então vou passar correndo rapidão Outra coisa que eu não encontrei aqui também foram as novas fortalezas Aquela de bloco de pedra negra Esqueci o nome daquela fortaleza lá Opa, olha aí Vai lá nadar um pouco Nem conseguiu chegar lá Tá ok Deixa eu fazer outra ponte aqui Galera, rapidão Tomar cuidado Pra não tomar uma flechada aqui Tá, eu vou subir aqui, ó Cara, nem sei pra onde é que eu tô indo Só sei o que eu tô procurando Não acredito Cara, eu não acredito nisso Fala sério Olha aí, velho Olha, tem um Enderman aí, ó Vem, Enderman, vem Vem, Enderman Vem, Enderman Já eras Que maravilha, cara Olha ali Mais um Mais outro Eu tenho que Eu tenho que me abrigar Pera aí Aqui, ó Vem aqui, vem Boa Opa Olha lá Mais dois Mais três Mais quatro Aí sim, hein Show de bola, velho Era isso que eu queria Vem Enderman Vem O cara tem que fazer uma farm logo, né Fala sério Você também, ó Bora, bora, bora Acho que eles estão com dificuldade pra mim até aqui É muito difícil pra eles Deixa eu arrumar aqui, ó E aumentar, né Minha base Show Quantos Enderpeels Já tem? Oito Tá ótimo já, cara Oito Enderpeels Assim, ó Cara, tem muito Enderman aqui Fala sério Tem que fazer aquela plataforma, cara Eu consigo ficar ali fora Olha, eles voltam Depois de um tempo Eles param de atacar Muito bom Show Ah, não droparam nada Ah, droparam sim Eu ia falar, hein Tá, deixa eu fazer a plataforma agora Eu vou fazê-la Aqui, ó Olha que legal aquela ilha lá em cima, cara Beleza, então partiu Casa Só que antes, galera, de voltar pra casa Eu ainda preciso passar na fortaleza do Blaze Ou melhor, preciso encontrá-la Pra pegar É... A vara incandescente, né Pra eu poder fazer o pó de Blaze Para poder Transformar a Enderpeel em Na... Quer dizer Em transformar a pérola No olho Galera, se liga Finalmente encontrei Agora eu preciso criar uma ponte Até lá E isso, cara Vai ser um pouco arriscado Porque vai ter Blaze Me atirando bola de fogo E tudo mais Mas eu vou Tentar Mesmo assim Tomando muito cuidado É claro Tomando muito cuidado Nem olhei pra lá Ai, ai Ai, ai, ai Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Tem que ir Ir indo E... Colocando estruturas Pra me proteger, né Calma aí, calma aí Calma aí Beleza Indo bem devagar Ainda bem que eles são ruins de mira Aí, aí Talvez não sejam tão ruins assim Quase lá, quase lá Daqui a pouco eu já consigo pular direto ali Aí, aí Minha nossa Calma 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 Aí Quase que eu caí lá Meu amigo E olha só agora O que eu tenho que enfrentar Nossa Calma aí, calma aí, calma aí Que isso, cara Vou lá zero Olha Podia ter trazido poção, né Só que Como eu vou fazer poção Minha luz ao fogo Se eu não tenho Calma aí Menos um Cara, muito louco Quanto que eu já tenho? Dois Dois é pouco De muito mais Deixa eu usar Boa Ah, caiu e levou junto Complicado aí, né Boa Mas eu vou Encontrar o spawn disso Cara, tem muito esqueleto Wither Muito Boa Ai, ai Ih, não Onde é que tá o spawn disso? Nossa Que susto Sai daqui, ó Não sei se tem spawn pra lá Tudo indica que sim Mas eu quero dar mais uma olhada Aqui por baixo Normalmente ali, ó Tem spawn Deixa eu fazer o seguinte Opa Eu não droparam nem o crânio Só carvão Eu vou pegar aquela Bloco de magma também Bloco não Magma Nether É slime com magma, né Mais precisamente Ali tem um spawn, ó Show Isso que eu queria Calma aí, meu filho Tô muito violento Dez Show O que eu posso fazer é o seguinte, ó Pra ninguém atrapalhar, né E ficar esperando aqui, então Pra pegar bastante Vara de Blaze Bora, 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 bora Spawna aí Aí, ó Você não Você tem que entrar aqui Bora Fazer o que, né Fazer o que? Olha lá quanto esqueleto Wither Minha, nossa Boa Aí 14 Que tá acabando essa Esse fogo, né Tá acabando com a brincadeira Maravilha 16 Cara, eu acho que eu já tenho o suficiente Eu acho que o negócio agora, galera É partir pra casa Então Peraí, peraí, peraí Vai que apareceu mais um Eu vou partir Pra casa Então Bora Ok Bora lá, então Vou voltar Quando estiver em casa de volta Eu retorno Ah, mas peraí Eu vou aproveitar que eu tô aqui Pra tentar encontrar Ó Pra tentar encontrar Sai daqui Esqueleto Fungo Né Os fungos Dizem que é bom Fizer poção de resistência ao fogo Ó Tem mais aqui Tem muito bicho aqui, cara Tá droppando um monte E aí Deixa eu fechar esse buraco aqui Quem? Ah não Esse esqueleto caiu Se liga aí, galera Aí sim, hein Opa, opa Calma aí, calma aí Calma aí, cara Show de bola Vamos continuar Eu tava pensando Eu tava pensando já que Opa Que não tivesse mais É Nada nessa Nessa ruína aqui, cara Porque Olha ali Boa Finalmente Tá difícil De encontrar as coisas Sai, 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 sai Bacana Beleza Tem uma coisa pra cá Acho que não tem mais nada Olha mais floresta Será que é onde eu tava antes? Não, né Porque não tinha esse bloco Enfim Tá muito massa isso daqui, cara Mas agora eu preciso Voltar Pra casa Então Partiu Olha isso Finalmente De volta Em casa Galera Até que Enfim Olha aí Que maravilha Muito bom estar em casa Fala sério Vou fechar isso daqui Vamos dormir Olha aí Que beleza Ouvindo a chuva Aqui, ó Na varanda Maravilha E agora Só a gente guardar as coisas aqui Temos muitas coisas boas O mais importante é isso daqui, né A gente vai arrumar as coisas agora Pra ir Pra Encontrar o portal Lá pro fim Né Pra enfrentar o Edo Drago Cara E vai ser Muito, muito massa Galera Tá curtindo a série Enquanto que o seu apoio Deixa o likezão Se inscreve no canal Compete com seus amigos E a gente se vê nos próximos vídeos Então galera Valeu Tamo junto É nóis E até lá Tchau Tchau